E não comentou que ia ficar trabalhando com o meu noivo? É que ela veio rápido se trocar e estava com pressa porque tinha trabalho e começava hoje mesmo, você sabe. Acredito que quando voltar ela vai contar. É, sei, claro. Mas senta um pouquinho, por favor. Eu adoraria, senhora, mas passei só um minutinho. Ainda falta ver tantas coisas pro meu casamento. Eu espero que a senhora compareça nesse dia. Eu? Mas como assim? Não, é que... Não, nada de não, eu não aceito desculpas. Eu quero ver a senhora lá, por favor.